Canta, canta, mato, grossesse Paraná, terra altaneira, Paraná, minha terra natal A todos, a todos, esse meu abraço fraternal Mato Grosso, terra querida, que jamais te esquecerei É pedaço de minha vida que comigo guardarei Aqui faço esta homenagem a esse bom hospitaleiro Pra conhecer Mato Grosso, eu convido o Brasil inteiro Mato Grosso, terra querida, que jamais te esquecerei É pedaço de minha vida que comigo guardarei Aqui faço esta homenagem a esse bom hospitaleiro Pra conhecer Mato Grosso, eu convido o Brasil inteiro